O esgoto corre aberto na porta de casa. A situação tem deixado os moradores da rua Tancredo Neves na Areinha preocupados com a saúde. As crianças querem brincar, só que quando chovem, não se torna mais um divertimento quando chove, porque ela não pode ficar brincando nas ruas. Porque quando isso daqui vaza, vocês podem ver o esgoto aberto, quando vaza, aqui são fezes, entendeu, que ficam soltas pela rua. E quando seca, mesmo quando seca, fica uma podridão aqui a rua. O acesso de veículos está comprometido pelo asfalto irregular. Para garantir a passagem, os próprios moradores improvisam as valas. Juntos, eles conseguiram cimento e ferro para tentar diminuir os transtornos. Aqui nós entulhamos essa rua, a gente mesmo aqui, a população se juntamos, espalhamos o lixo aqui e tal, ajeitamos aqui. Eu mandei dar mais uma altura ali, daquele lado, porque eu estava, eu me preocupava quando ia chover, né. Quando vinha a chuva, eu estava me tremendo. Moradora há muitos anos, dona Isilda conta ainda que foi obrigada a suspender o piso de casa para evitar mais prejuízos. Durante as chuvas, o esgoto transborda. Isso já estragou móveis e eletrodomésticos. Estraga o móvel deles tudinho aí, de todo mundo aí. Dessa ali que tem uma menina deficiente, tudo estraga as coisas dela. Olha, pessoal. Olha, pessoal. E aí